Mãe, onde é que nós vamos? Agora vamos todas as dicas. Não, mãe, eles ainda não sabem onde é que nós vamos passar as nossas férias. Oh, no stage. Yey! Estamos chegando. Portanto, pessoal, é uma e meia da manhã, estamos em Nova Iorque. Não temos as nossas malas, o que é que aconteceu mais? Tínhamos alugado um carro em Boston, por menos metade do preço que pagámos agora aqui em Nova Iorque. E vamos para casa. Vocês vão conhecer neste vlog a minha hometown. Of Noggy Dog. It's not Noggy Dog, it's Noggy Dog. Mas pronto. Yey, é isso, pessoal. Acho que eu vou fazer mais vlog porque eu já estou a morrer. Por isso, beijo. Oficialmente, bom dia. No meu primeiro dia no stage. Percebam uma coisa? Nós estamos em Connecticut, em Noggy Dog, que é onde eu vivi. Aliás, eu vivia, tipo, eu já vos vou mostrar aqui nesta rua também. E eu queria que hoje vocês vos disse uma coisa. Os Estados Unidos, não é só L.A. e Nova Iorque e prédios, tipo, o meu estado é bué assim, olha. Bué verde, Itália. E pronto, eu agora estou aqui a beber o meu café com leite que eu tirei na Keurig. Oh my God. E já. Muito bué. Feliz. Mas cá o tempo está muito úmido ainda, porque em Agosto, pronto, o tempo ainda é assim. E eu não lido muito bem com a umidade, tenho muitas alergias com a umidade. Mas pronto, uma pessoa vai tomar assim os antihestaminicos e vai-se aguentando. O plano de hoje é ir-nos às compras, porque como eu vos disse ontem, ou os digo-vos de uma maneira não tão triste, ou chateada, digamos. Nós ficámos sem as nossas malas e as nossas malas, portanto, ou se elas chegam o segundo ou o terceiro, por isso nós chegamos a comprar alguma roupa para nos aguentarmos nos próximos dias. Por isso, vamos às gauras e vocês vêm conosco. O que é isto? O que é isto? Pronto, e os vizinhos também são portugueses. Porque esta minha terra tem muitos portugueses. É isso. Olhem só tão cute que é a minha rua antiga. Muito cute. E isto é uma hometown, só boitinho. Bom dia, vocês dizem bom dia ao vlog. Estás feliz? E já olhem a minha tia, conheçam a minha tia, a única tia que eu tenho. Tenho aqui um fan, de Catarina. E pronto, isto é Nogatog. A gente agora vamos onde? A Walmart. Mãe, vá, diz lá alguma coisa mais feliz do que eu não vou lá ontem. Ah, estou feliz, hoje estou feliz. Não há muita roupa, mas vai-se comparar. Já estou feliz. Só tenho este outfit, basicamente, da China. E tu usaste com os ténis. Swag. Andréia, diz-te-te-as onde é que nós estamos. Onde é que nós estamos? E olhem só o meu OOTD. Cute. Tenho de vos mostrar a minha prima, a minha única prima, ainda não vos mostrei. Estão a perceber, é assim que se vende as cenas na América. A grande mesmo. Felicia, say hi to my vlog. Esta é a minha única prima, conhecida ao homem. Oh meu Deus, quer levar tudo. Podemos levar tudo. A tia dava-me isto quando eu me ofegava na piscina e depois eu ofegava-me de propósito para ela me dar. Para sair o sabor a cloro ela dava-me isto e depois eu mandava-me de propósito lá para dentro e comia para... Chegamos ao Aisle da Maquilhagem. Percebam a quantidade de cenas. Isto é tudo Revlon. Isto é tudo L'Oreal. Ainda há mais. Pois ainda há isto tudo. É um pouco ridículo. Este é um parvão. Já tenho aqui o meu pincel de massa e o Verítimos que o meu outro está a morrer. Isto não é de Deus. Deus, Deus, não quis isto. Isto é um sutiã. O nosso chapéu. Andréia, por favor. Da moda. Da moda. Oh, pô. Outra cena que eu acho que é uma piada da América é esta snoka. Vocês têm aqui tipo isto giro e tal. Com os sacos. É muito engraçado mesmo. Um toddler. Esta é a webmob. Gosta lá o que é. O pessoal estava tanto frio no carro e no avião que eu estava tipo a serrar os dentes de frio e agora dá uma web. Não sei o que é que eu pedi, mas é bom. Como peguei? Meio dia e meia, porque está na mamãe. Há para buscar o meu café. Dunkin' Donuts. É muito fixo. Eu não sei o que é que eu pedi, mas é bom. Com o pão e tudo. Você é um rosto. Não sei o que é. Mamãe, quando foi que isso se tornou Jamaica? Nunca. Você é na U.S.A., men. Você é na U.S.A. U.S.A. Vá tia, diz que nós somos normais, o que é que ele pensa ao momento? Nós não estamos normais, a gente estávamos a ter um fan. Bem-vindos, todos os! Olá Portugal! Babes! Bem-vindos a todos aos babes! E os amigos da Catarina e da Reia! Adeus! Sim! De onde é que se tem e preguntei? Então, viemos ao mall, daqui a... Nós estamos onde, mãe? Isto é em Waterbury. Pronto, pronto, não temos nada a fazer. E ao mesmo lado do hospital anda no Chico, pelos vistos. E cá a gente só fazia compras mesmo, estou a ficar sem bateria. Mas pronto, basicamente vamos comprar umas cenas porque não temos roupa. Não temos nada, porque as nossas malas ainda não chegaram. Estão em Portugal ainda, by the way, update! As nossas malas estão em Portugal e não sei quando é que vão vir. Por isso que vou amanhã, esperemos. Percebam que isto existe, só na América mesmo. E agora viemos à Victoria's Secret. Vamos ver se compramos algumas cenas porque lá está, não é que o que é que temos pessoal. Mas está muito grau. Então não esperámos muito, mas comprámos umas cenas na Victoria's Secret que eu não vou mostrar-vos. Porque vai haver um mega hall da América. Agora deve estar vendo e vocês não devem estar a ouvir. Mas viemos embora porque o mall fecha às 6h cá. Por isso a gente teve que subir embora. E pronto, agora vamos para casa. E acho que vou começar a editar este menino. Agora depois, já está prontinho para vocês. São agora 9h30 e toda a minha família que está a morrer de sono e jetlag, ou de sono por causa da jetlag, Vem comer a jetlag. Comigo. Porque eu aqui vi comer a jetlag. Obrigado pessoal. E pronto, já tomei a minha banhoca, porque há bocado fui à piscina. Vocês esperam a vir. E vamos a onda. Vamos a jetlag. Vamos a jetlag. Oh, isso vai ser tão bom. Então está bom? Queres a comer o quê? Para a comida. O meu pai também está a gostar muito do dele. Nem está a esperar por nós para comermos todos juntos. Isto é mesmo fofo. Que a gente vai comer aí? Fora. Que a gente vai comer? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. E pronto. Estava. Está bom. Claro na primeira. Já foi tudo. 9h00 na primeira semana. Bom também. Conta as tuas histórias de quando vieram para a América. Os meus primos, a primeira coisa que fizemos. O que quisera foi introduzir-nos ao bom ice cream de um caro velho. Olha uma mangueira rose gold, pessoal! Olhem amigas, desta nem na Primark, percebem? E pronto, vai, pois assim termina o vlog de hoje. Eu vou dormir, isto não é muito tarde cá, são 10 da noite, mas na minha cabeça são tipo 3 da manhã, e pronto, se estão a gostar dos vlogs deixe a vossa like, subscrevam e digam-me aqui abaixo nos comentários. O que é que vocês gostiam de ver aqui da minha hometown? Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês gostavam mesmo de ver, sem ser a minha casa, porque eu já vos vou mostrar isso, tá? Até amanhã! Diz, Té? Olá! Diz até amanhã! Até amanhã, Portugal! Até amanhã! Bye!